Não foi, portanto, com surpresa que no dia de hoje, fui informado que o atual líder afastou-me mais uma vez da Comissão de Constituição e Justiça, sem sequer me comunicar oficialmente. Tendo em vista esta atitude de reta aleação misquinha, comunico à mesa que não aceito qualquer outra indicação desta liderança do PMDB para colegiados nesta casa. Nem mesmo na ditadura tive meus direitos políticos cesseados, apesar de combatê-la diuturnamente. Agora, em pleno regime democrático, que tive a honra de ajudar a construir, sou impedido de exercer meu mandato em sua plenitude, frustrando os milhares de pernambucanos que me confiaram a sua representação. Hoje, volto à tribuna, dentro de uma grande expectativa e perspectiva, eu quero acrescentar que não tem uma vírgula a acrescentar o que já foi colocado na entrevista da Revista Verde. Não sou misquinho, não sou pequeno. O que tinha de dizer sobre o presidente da casa, já disse. O que tinha de dizer sobre o líder do meu partido, já disse. Serei misquinho e pequeno se acrescentar mais detalhes e mais adjetivos. Volto a esta tribuna, duas semanas depois da entrevista que concedi à Veja, na qual analisei o quadro político do Brasil. Nesse período, li, vi e ouvi as mais diversas análises sobre as minhas palavras. Levantaram teorias conspiratórias, tentaram me descredenciar. Neste exato momento em que falo para os senhores e senhoras, sei que estão vasculhando a minha vida, investigando as minhas prestações de contas, a Justiça Eleitoral e a Receita Federal. Não tenho o que esconder, pois disputei em Pernambuco algumas das eleições mais acirradas da história do meu Estado. Não temo esses investigadores, apesar de considerá-los credenciados para tal função, pois de crimes eles entendem. A esses arapongas, digo apenas que enfrentei coisas piores, quando na década de 1970, denunciei torturas e violências praticadas pela ditadura militar. A verdade é sempre inconveniente para quem vive da mentira, da farsa, e é beneficiário dessa realidade perversa. Nunca tive, não tenho e nem desejo ter vocação para ser paladino da ética. E mais, desconfio daqueles que querem sempre pairar acima dos demais. O meu objetivo primordial foi atingido com a entrevista, ao fazer com que uma parte expressiva da sociedade brasileira prestasse mais atenção no que ocorre no nosso país. Um quadro aterrador que até agora vinha sendo encoberto pelos bons resultados da economia. A sociedade descobriu que vale a pena se indignar, mostrar que nem tudo está perdido, que compactuar com a corrupção não é pré-requisito para a carreira política. É extremamente necessário que algo seja feito, antes que essa degradação comprometa a nossa democracia, levando as novas gerações a um quadro de desalento para com o exercício da política. O exercício da política não comporta, seu presidente, espectadores. Quem não faz política, verá outros fazê-la em seu lugar, para o bem ou para o mal.